Olá, sou o professor Giza Luiz, hoje não é uma aula, não é um tutorial, hoje é um pedido, eu vou deixar o link do nosso canal aí na descrição, pouca gente segue a gente na rede social, a gente tem aí mais de 46 mil inscritos no canal, mas poucos nos seguem, acessando o canal aqui, você tem o blog do canal, onde tem bastante coisa, tem os cursos que nós temos no canal, nós temos aqui também, nós temos aqui o Facebook do canal, então adiciona a gente aí, segue a gente aí, nós temos o Twitter, para quem gosta mais do Twitter, temos pouquíssimos seguidores, quase nada, né, nós temos o Instagram também, já um pouquinho mais de seguidor no Instagram, então pessoal, segue a gente aí nas redes sociais, compartilha os nossos vídeos aí também, entra lá, escolha um vídeo aí da sua escolha, algum vídeo que você já assistiu, já aprendeu, já te ajudou, né, compartilha ele nas suas redes sociais para dar uma força, belezinha? Contei com a ajuda de vocês, valeu!